Não vou falar esquerda, porque a esquerda já está uma coisa ultrapassada nesse país que misturou tudo na América Latina. Mas eu falo pecado. Agora o meu nobre colega Manuel, ele narrou muito bem a trajetória do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nordestino, lutador. Não é a pena Luiz Inácio chegar à presidência. Tenho que dar os parabéns, não obedei a Luiz Inácio. Agora o meu nobre colega Manuel, que tem uma memória gigantesca, um homem que gosta de uma boa saúde mental e física. Na sua narrativa, meu colega, nossa senhora nem se esqueceu de colocar. A picanha suíça, de Zé Liceu. Aquele charuto, lá de pilva. Vossa excelência, se for muito bem, em 13 dias em cima do pau de arado. Lutador. Um homem que veio mudar a história turística desse país foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho certeza que sou o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aqueles que se roubavam Luiz Inácio da Silva. Falóssia. A família Liceu. Tantumas Fares, Silvinho. E outros e outros. Até o Sérgio Gabriel. O Sérgio, aquele Sérgio lá da Petrobras, que o povo já esqueceu. Mas Vossa Excelência, com a sua saúde mental, não se torna o nome desse povo. Eu tenho certeza que sou o Luiz Inácio da Silva, o nosso querido Lula, ele é um companheiro de Nordestino. Ele não quer votar na ação que não tem nada a provar. Nordestino, já está rico, presidente por duas vezes. Mas ele cometeu um erro gravíssimo contra o povo brasileiro. Ele colocou a Dona Dilma. E foi Dona Dilma que causou tudo isso que o país está passando hoje. Ela brigou com o Zé Liceu. Ela brigou com o Mercadantes. Ela brigou com todo aquele que estava lá dela. E hoje é o povo brasileiro que vai ter que fazer reparo na favelagem política que o PT cometeu. O povo brasileiro já está sofrido que tem o presidente desequilibrado. Agora, para ver aquele povo de volta, é uma excelência. Aquele povo não merece voltar para a nação para dominar mais uma vez. Eu entendo, Vossa Excelência, essa vontade de receio. Quando eu ouço Vossa Excelência narrando, me parece até Brizola. E Brizola tinha essa vontade de narrar sobre a esquerda. Mas quando Brizola foi governador do Rio, começou a falar diferente. Mas Vossa Excelência está me entendendo muito bem. Nós temos um dos melhores governadores do Brasil, que é ruim. Mas ruim vai deixar o poder. E eu não sei quem vai assumir. Agora, infelizmente, eu não posso concordar com Vossa Excelência e convocar. Se fosse trazer o Luiz Henácio Lula da Silva à presidência, tudo bem. Mas aquela patria ali, perdoe, não. Não é verdade. O Luiz Henácio Lula da Silva. Vossa Excelência conhece o que estão, hein? Vossa Excelência conhece as minhas convicções. Vossa Excelência, sabe que eu conheci partido com uma palavra minha nova. Vossa Excelência gritou Serginho da Petrobras. Mas Vossa Excelência, esquece de citar que quando Serginho da Petrobras estava, a gasolina era dois em 69. Onde Serginho da Petrobras não está mais, a gasolina estava dois sete reais. O quilo de carne, sem essa quadrilha, está disparado com as 80 cor, o pobre não pode beber carne. E na época dessa quadrilha, o pobre podia fazer churrasco, o pobre podia comprar seu carinho, o pobre podia comprar sua moto, o pobre vivia melhor, o pobre financiou sua casa, o pobre terminou a casa da minha vida, mas essa quadrilha foi embora. E o que restou? O preço do combustível nas alturas, alimento, você não pode mais. Olha, eu vi uma imagem, o povo voltou a mexer no lixo para comer. O povo voltou a mexer no lixo para comer. O caralho Ronaldo, é uma questão de humanidade o que está acontecendo. Eu sei que Nossa Excelência é humana, eu sei que Nossa Excelência não vive no país de Alice, eu sei que Nossa Excelência sabe que admitir que nós tivemos erros é importante. Porque eu entendo, operador Ronaldo, que essas palmas que o senhor recebeu é de um barri aqui na cidade. Direita contra esquerda. Mas eu não vivo no mundo do barri, eu não vivo no mundo básico em Flamengo. Eu vivo no mundo onde eu vejo o trabalhador passar fome. Eu vivo num país destroçado por um presidente que não está nem aí, tal como mais humilde. Eu vivo nesse mundo, vereador Ronaldo. E é por isso que eu e as minhas convicções, vereador Ronaldo, não vai deixar de dizer, não vai deixar de granada aos quatro cantos. Volta a bola para salvar o nosso povo. Muito obrigado.